SENASP Itinerante A Secretaria Nacional de Segurança Pública, a SENASP, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, lança o projeto SENASP Itinerante. A iniciativa é pioneira e tem o objetivo de aproximar os estados brasileiros da Secretaria Nacional de Segurança Pública, ouvindo as principais necessidades de cada local e levando possíveis soluções. A comitiva é formada por diretores e coordenadores da SENASP, incluindo o Secretário Nacional de Segurança Pública, além de membros da Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública e da Secretaria de Operações Integradas. Desejamos ir às regiões do país e conseguirmos, através de uma interlocução melhor e mais próxima aos atores de segurança pública, identificar os problemas, as oportunidades e as sugestões por regiões. Precisamos conhecê-los, precisamos conversar com mais tempo e com a capacidade de compreender as diferenças regionais no quesito da segurança pública. As reuniões serão compostas por secretários de segurança pública dos estados, comandantes gerais das polícias militares, comandantes gerais dos corpos de bombeiros militares, delegados gerais das polícias civis e dirigentes gerais das perícias oficiais. O projeto Senasp Itinerante vai apoiar e compreender a realidade de cada região, podendo assim desenvolver e integrar políticas públicas específicas, tendo em vista a realidade de cada local. Para mais informações, acesse o portal gov.br.mj.